Olá, meus amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe sua vida rica e poderosamente. Eu sou seu amigo Pastor Jardel Fernandes e estou aqui, queridos, entrando agora ao vivo para fazer essa transmissão com vocês e uma transmissão onde, com certeza, um assunto que entristece, que entristece cada um de nós, que entristece todos nós. Eu acho que tudo tem que ter o seu limite e a Igreja Evangélica Brasileira tem passado dos seus limites e eu vou ser sincero com você, irmãos, está difícil, está muito difícil a gente continuar dizendo que somos evangélicos. Eu, particularmente, cansei. Para mim, não dá mais. Não tem mais como eu abrir a minha boca e dizer que eu sou evangélico. Não tem como. Ao ver o que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver coisas, tá? Você vão ver coisas que muitos de vocês não fazem ideia, tá? Nos vídeos que eu vou mostrar para você aqui agora, vão ver coisas que muitos não fazem ideia. Outros já viram, talvez já estejam acostumados ao ver essas coisas, mas, sinceramente, irmãos, eu estou cansado disso, estou decepcionado com isso e vou ser sincero. Não é à toa, não é por acaso que muitas, milhares e milhões de pessoas estão saindo das igrejas evangélicas. E o meu conselho é exatamente que saiam, que saiam realmente, porque a gente tem que dar um basta nisso, a gente tem que fazer alguma coisa, temos que assumir uma posição, porque não dá mais, com sinceridade, não dá mais para dizer que somos evangélicos. Sou um pastor evangélico, sou um presbíter evangélico, um obreiro evangélico, um diaco evangélico, sou um crente evangélico, não dá mais para falar isso, tá? É uma vergonha, tá? É simplesmente uma vergonha, infelizmente, chegamos ao ponto em que me sinto envergonhado em dizer que sou evangélico, me sinto envergonhado em dizer que sou pastor. Tudo por causa de algumas das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês nos vídeos. E olha o que eu vou mostrar, tá? São apenas coisas, apenas um pouco das coisas, não tem como mostrar tudo, ok? Não tem como mostrar tudo, mas eu quero apresentar para vocês isso hoje, tá? E não estranhe, não estranhe ao ver pessoas saindo das igrejas e não quererem voltar mais, não estranhe ao ver pessoas saindo das igrejas e não quererem mais congregar, tá? O povo está cansado. As pessoas que estão com a mente mais aberta, estão com a mente mais iluminada, com entendimento melhor, chegou um ponto que não dá mais, que não tem mais como, não dá mais, tá? Então, nós vamos para o vídeo agora, vamos ver o que é que está acontecendo, tá? E eu vou mostrando para vocês e vou comentando, tá? E eu quero, meu irmão, eu quero, em especial, nessa transmissão aqui, eu quero sim, quero que você escreva a sua opinião, não só aqui no bate-papo, tá? Não só aqui no bate-papo, mas eu quero que você escreva a sua opinião, tá? Nos comentários abaixo depois, deixar a sua opinião, tá? Deixar a sua opinião, expressar, falar e dizer realmente aí, tá? O que é que está, qual é a sua opinião em relação a tudo isso, tá bom? Os irmãos perguntando quando é que vai para Sergipe, irmão, com esse negócio do Covid-19 aí, não pode ir para aqui, não pode ir para acolá, eu estou doido para ir, né? Mas aí, por enquanto, tá? Fica tranquilo, vamos deixar a ansiedade, vamos acalmar o coração, tá bom? Na hora que a gente programar essa viagem, eu vou falar para vocês aqui com muito prazer, tá? Eu estou tão ansioso quanto vocês, mas a gente tem que agir na hora certa, fazer a coisa da forma correta, tá bom? Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas vamos ver isso aqui, vamos ver, vamos ver esses vídeos, tá? E peço a vocês, não se escandalize não, tá bom? Não se escandalize não, tá? Vamos ver isso aqui, preste atenção. Pese o senhor hoje a minha vida e a sua. Que Deus pese em mim entre eu e você. Você tem blasfemado por um dia de Deus. Eu não sou um cheirador de cocaína, eu não sou um alcoólatra, eu sou um homem de Deus. Deus, você diz que verá minha queda. Então, se eu sou um profeta de Baal, é três dias. Ou Deus me abate, e abate a minha casa, ou a ira do Senhor virá contra ti. Ou eu cuide, se eu sou um falso profeta, você saberá. Ou Deus me recolhe, ou a ira do Senhor virá sobre ti. Ou eu sou esse falso profeta que você fala. Diz o senhor, você está maldiçoado agora. E bom, esse pastor que você viu falando aí agora, tá? Tem mais coisa aí, tem mais coisa, tá? Preste atenção. Esse pastor que você viu aí agora falando, é o chamado apóstolo Agenoduc. É um dos principais pastores, um dos principais líderes religiosos que a Igreja Evangélica tem no Brasil hoje. É um ministério grande, que está se espalhando absurdamente pelo Brasil, se tornando poderosíssimo, tá? É um ministério muito requisitado, onde pastores assembleianos, como Júnior Trovão, Marco Feliciano, Paulo Marcelo e outros, já chegaram a visitar o ministério dele, alguns já pregaram lá, chamaram ele de homem de Deus, tá? Chamaram o Agenoduc de homem de Deus. E olha só aí, olha só isso aí, o papel desse homem, a ira, a revolta, a ira desse homem, tá? Porque alguém disse que ele era um falso profeta, ele jogando a maldição em cima de alguém, dizia que a pessoa a partir de agora está amaldiçoada, aquela coisa toda, mas tem mais coisa aqui, tem mais coisa dele aqui, tá bom? Mas vamos vendo aí, tá? Aquilo que se chama de igreja evangélica brasileira. Aqui nós vamos ver aqui, igreja pentecostal, igrejas neopentecostais, olha meu irmão, é cada absurdo, tá? Eu sinceramente, me nego a acreditar que alguém em sua, em sã consciência bíblica, tá? Em sã consciência bíblica, possa concordar com tais práticas, possa dizer que isso é fé e possa concordar com tais práticas, tá bom? Estamos só começando, você que entrou agora, fica ligado aí e preste atenção nessas bizarrices diabólicas que estão fazendo dentro das igrejas evangélicas, estão manchando o nome do evangelho, o nome da igreja, o nome de Deus, tá bom? Que eu, particularmente, não aguento mais, eu não quero mais ser chamado de evangelho, não me chamo mais de evangelho, pelo amor de Deus, tá? Me chame de servo de Deus, de pregador, do que você quiser, tá? Mas de evangélico, não. Em nome de Jesus, eu me recuso, eu me recuso a que as pessoas me rotulem de evangelho, que eu me recuso isso. Se igreja evangélica é isso aqui que nós estamos vendo, eu me recuso a ser chamado de evangélico, ok? Vamos ver mais, tem mais, vamos ver, preste atenção aí, tem mais, vamos ver. Olha só o que é que essa pastora tá fazendo, ela tá com um pedaço de pau na mão, aí com certeza é um cajado, né? Chamado cajado, tá? Olha só isso aqui, olha só. Vem, 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 É isso aí, irmãos, é isso aí o que algumas pessoas chamam de poder de Deus, viu? É isso aí o que algumas pessoas chamam de poder de Deus, você está vendo isso aí? Você está vendo isso aí? É isso aí o que há muitos crentes pentecostal e neopentecostal chamam de poder de Deus, é isso aí! Esse negócio aí que você acabou de ver aí, tá? Eu editei o vídeo, lógico, né? Peguei só um trechinho aí, tá bom? Mas tem mais, tá? Tem mais, isso aí é o poder de Deus, na visão dos evangélicos de hoje, tá? O poder de Deus, é o poder de Deus, é a glória de Deus, é isso aí, tá? Vamos lá, tem mais. Agora olha só aqui um dos principais, um dos outros grandes, se não for o maior, é o segundo maior líder evangélico do Brasil. Olha só isso aqui, meu irmão, preste atenção nisso aí, vamos lá! Música Música estão ligando de um barclone que nos conta para vestir o seu dolecer o drogado o rolo o reino o seu drogado o seu ou nem ter conseguido dormir por causa dos problemas das dificuldades das preocupações negativas ele vai vestir o seu dolecer com essa glória vai abençoar sua vida se você quiser pegar mais de uma se você quiser você vai precisar uma outra pessoa outra pessoa você vai participar você vai participar por ela porque é um reais você vai depositar um de alto poder nós estamos chamando aí irmão ele está pedindo 153 conto 153 reais por essa fronha você vai pegar o seu travesseiro colocar essa fronha nele tá e aí o milagre vai acontecer aí ele pediu o Valmir Santiago pediu 153 reais por uma capa de fronha porque ele ungiu agora ela está santa milagrosa como diz lá o André Carpan lá do canal André Carpan é o Sayadim imortal o apóstolo Sayadim imortal ele ungiu pronto agora o negócio está ungido agora o milagre acontece agora vamos ver aqui essa outra esse aí é um dos principais pastor do Brasil um cara influente no meu político no meu religioso enfim um homem poderosíssimo poderosíssimo está lá vendendo a fronha vai fazer um milagre 153 reais tá então vamos lá para o agora outra igreja olha essa igreja pentecostal aqui que nós vamos ver agora presta atenção nisso aí que alguns pentecostal chamam de mover de Deus e poder de Deus olha só não irmão você está vendo isso aí você está vendo isso você está conseguindo ver isso aí tá só Deus para nos dar graça para conseguir ver isso aí um pouco olha só isso aí pelo amor de Deus meu Jesus amado que é isso que é isso Não, você viu aí esse camarada dançando, né? O culto tem que ser animado. Isso aí é o pentecostalismo atual. Pentecostalismo e neopentecostalismo atual. Vamos lá, vamos continuar vendo isso aí. Olha só esse pastor, tá? Dando golpe de karatê. Eu acho que ele assistiu muito aí o Shuraya, Jiraya, né? Olha só, o Karate Kid, eu não sei, olha só isso aí. Bom, você viu aí, você viu o que esse pastor estava fazendo, né? Empurrava um, dava soco no outro. E é o poder de Deus, e é o poder de Deus que os evangélicos querem, tá? Vai falar contra isso aí, você vai ver o tanto de dislike que vai dar nesse vídeo. E você vai ver também o quanto que pessoas vão comentar, dizendo que eu estou falando mal dos outros, que eu estou julgando. Não pode julgar, é o poder de Deus. Agora olha esses outros aqui comendo mato, comendo capim, porque o pastor mandou, é o poder de Deus aí. Vamos ver isso aí. E aí 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 Eu não posso, irmão. Eu não posso conceber Que um pastor mandou o povo comer a grama Porque Deus ia operar, Deus ia agir, Deus ia fazer alguma coisa. Agora olha esse aqui, tá? Olha essa figura aí, o que é que ele vai fazer? Ele fala logo no ouvido do irmão, profetiza aquela coisa toda. Olha só isso aí, olha só. Irmãos, em nome de Jesus, você está vendo isso aí, irmão? Você está vendo isso aí? Você está vendo isso aí, irmão? Tá? Dá para você entender, dá para você entender agora um pouquinho, só um pouquinho. Por que que eu combato tanto essas coisas? Você está vendo isso aí? Está para entender um pouquinho agora aí? Tá? O pastor encheu a boca com água, mandou o outro irmão abrir a boca, profetizou na boca, cuspiu dentro e jogou água neles. Nojento. Poder de Deus. Poder de Deus para muitos evangélicos pentecostais. Tá? Agora olha só, olha só essa aqui. Tá? Presta atenção nessa aqui agora. Esse mover glorioso, vamos dizer assim, esse mover glorioso do pentecostalismo aqui. Olha só isso aí. Olha isso aí, meu irmão. Presta atenção nisso. Opa, pera aí, irmão. Eu errei aqui, só um instante. Não, presta atenção. Está aqui. Pera aí. Pera aí. Pera, pera, pera. Opa, agora vai. Presta atenção nisso aí. Olha lá. Se perguntar, fala comigo nesta noite. E eu te digo, sou eu que estou te provando. Mas aquilo que tu pediste, que emprego agora, que emprego agora. É aqui, vem, que emprego, que emprego. Olha a histeria dessas meninas aí. Olha só se isso é poder de Deus. Bom, esse cidadão está pronto. totalmente descontrolado, tá? Está totalmente descontrolado. Isso aí é o poder, é o chamado manifestações do Espírito, né? Nessas igrejas pentecostais. Olha lá. Olha só. O obreiro está tendo trabalho para segurar ele, meu irmão. A Bíblia fala de um culto com ordem, com decência. Olha o que o cidadão está fazendo aí, dizendo que está cheio do poder de Deus. Meu Jesus. Ação. Isso aí é um culto pentecostal, irmão. Isso aí é um culto pentecostal, tá? Eu já preguei muito igreja pentecostal, já andei muito igreja pentecostal. Tem muito irmão que acompanha o nosso canal que é pentecostal e sabe o que eu estou falando. Isso aí é um culto pentecostal. Claro, não são toda igreja pentecostal que tem isso, né? Tem as igrejas pentecostais clássicas, que realmente fazem o culto com ordem e com decência. Mas olha isso aí, é o tal do tempero que eles chamam, tá? O tempero que eles dizem é que o culto tem que ter isso, é o poder de Deus, é a manifestação de Deus. Tem gente que diz, a igreja do pastor Jardel só tem palavra, não tem manifestação do poder de Deus. É isso aí que eles falam. Vamos lá, agora vamos, é... Você viu aí, né? Eu me recuso, essa tal de manifestação desse poder desse Deus aí, eu me recuso ter isso aqui no nosso meio. Eu repreenderia mesmo na mesma hora, tá? Repreenderia na mesma hora. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, ok? Agora vamos ver algumas coisinhas aqui. Da Igreja Universal e de outras igrejas aí, né? Olha só, olha o que esse pastor vai falar aí, irmão. Olha só. Todos os concurseiros, traz a caneta pra nós ungimos, sábado ou agora. Você que já fez um concurso, foi até aprovado, traz aquele documento que você tem como imprimir na internet ou aquele documento de inscrição do concurso pra nós ungimos. Você passou ou não foi chamado, avise aí os seus amigos, quem você conhece, que vamos fazer uma prece poderosa. E essa pessoa também tem que trazer o voto de reserva, uma garrafa com água, pra nós colocarmos o elemento sagrado. Exatamente. E aqueles que já estão com a garrafa com água e trouxeram alguns sábados, devem retornar. Você que trouxe alguns sábados, não está vendo mais, retorne. Porque nós vamos colocar o elemento do milagre dentro dessa casa. Uma coisa que você está assistindo agora no programa, tem alguém por aí, tem uma loja que está barrada, tem um comércio barrado, traga. Porque nós vamos falar o que mais sempre está barrado, tem um comércio barrado, tem um comércio barrado. Vamos colocar aqui dentro do elemento sagrado, vamos ensinar você a usar fé. E pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Então ele pediu aí, o pastor pede pra você trazer uma garrafa, a caneta, pra ele ungir a caneta, pra você fazer a prova e passar. E pede também pra você levar uma garrafa com água pra ele colocar o elemento do milagre, o elemento consagrado que vai fazer milagre. E multidões vão atrás disso, irmão. Multidões vão atrás disso. Agora, olha esse outro pastor aqui da igreja do R. R. Soares. Esse pastor aí, que você está vendo aí agora, ele é ministro da igreja do R. R. Soares. Olha só a arrumação desse camarada. Preste atenção nisso aí. Bençãos em cima de bençãos aqui em Piedade, Avenida Suburbana 8655, domingo vai ser assim. Começando às sete horas, você vai levar o cimento da benção. O cimento especial da casa própria, do negócio próprio. Está aqui o cimento, gente. Olha aí, tá vendo? Esse cimento eu vou entregar. É o único pregador do Brasil que faz esse ribulício. Eu e o ministro Marcato, ministro Alciro, vamos entregar. Domingo agora, hein? Esse ribulício forte para você ter o seu próprio negócio. Você viu aí? Você viu aí o que é que o ministro lá da igreja do R. R. Soares falou? Ele vai te dar um cimentinho ungido aí, aí você vai conseguir sua casa própria. Tá? O cimento milagroso, o cimento poderoso, glorioso. Tá? Eu não sei se vai ser dado de graça ou você vai ter que dar alguma oferta, né? Pagar para receber, mas aí você, de posto desse cimento, vai conseguir sua casa própria. Então, certamente todos que pegaram esse cimento conseguiram a casa própria, né? De acordo com as palavras dele. Olha só essa outra cena aqui de uma igreja pentecostal. Olha só isso aí. Pastor passou palitosa, irmãzinha ficaram tudo animada, olha só. Pai, pensa no palitózinho abençoado. Quer saber de uma coisa, irmão? No dia que eu tiver aqui meio triste aqui, eu vou procurar esse pastor aí para ele passar esse palitó na minha cabeça aí. Tem dia que a gente está assim meio atribulado, né? Não, para ficar alegre deste jeito aí, meu filho. Para ficar alegre deste jeito aí, eu pago é caro para ele passar esse palitó na minha cabeça para não poder rodar e ficar alegre deste jeito aí. Olha lá. Olha, continua vendo isso aí. Vai lá. Olha só, as irmãs caíram, você viu? Tombou uma na outra, caiu. Elas estão cheias do poder de Deus. Estão cheias da glória de Deus. Aí tombou uma na outra aí e as duas foram o barro, né? Foram as duas o chão. Mas vamos lá, continua. Não se atribula não. Vamos ver. Continua vendo aí esse negócio aí que diz que é a Igreja Evangélica Brasileira. Continua vendo isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Irmão, olha essa mulher De saia jeans aí Olha isso aí, irmão Se isso aí não for carne muita É demônio mesmo É capeta mesmo Não tem nem ponto de correr, olha só esse negócio aí E os evangélicos, pentecostais Vai dizer que isso é o poder de Deus, irmão Olha isso aí, pelo amor de Deus Eu me envergonho disso Eu me envergonho disso, eu me entristeço com isso Eu me envergonho de dizer Que eu sou evangélico, já chega Já basta, não tem mais como continuar Com isso aí, presta atenção Passa Passa Irmão, essa aqui pra mim foi uma das melhores Essa aqui foi uma das melhores Esse cidadão aí de blusa azul Você tá vendo aí, tá? Você tá vendo aí Esse cidadão aí Ele é aquele camarada Chamado de O O pastor Júlio César Esse cara de azul aí do lado direito É o pastor Júlio César Da igreja Santidade Arrependimento E esse cidadão de blusa branca Calça branca, sapato branco É um suposto endemoniado O cara está endemoniado, né? Claro que eu cortei o vídeo pra não demorar muito Então você vai ver o seguinte O O O tal do Júlio César aí Que algumas pessoas Meu Deus do céu Confunde esse camarada com o homem de Deus O povo que não conhece Bíblia, né? O povo fica defendendo esse falso profeta O pessoal defende esse falso profeta Chamado Júlio César Dizendo que ele é um homem de Deus Olha o que é que esse cidadão Pastor Júlio César Da igreja Santidade Arrependimento Que tem vários irmãos que acompanham o meu canal aqui Que dizem que ele é um homem de Deus E quando eu digo que ele é um falso profeta Filho do diabo, enganador O pessoal fica descendo pau em mim Olha só essa aqui Ele já disse outro dia Que Jesus tinha ligado no telefone dele Tá? O telefone ligou Era Jesus falando com ele Ele diz que o anjo Gabriel anda com ele Ele fala isso O anjo Gabriel anda com ele De acordo com esse falso profeta Júlio César, tá? Agora olha só essa aí Eu me... Não Se você não abriu os olhos agora, meu filho Pronto, eu vou embora Eu vou embora Olha lá isso Veja isso aí agora Olha o que é que Júlio César está fazendo O anjo está chegando para entregar Um arco e flecha para ele Lá do céu, olha só Igreja Pera aí que o anjo vai me trazer Para mim Uma flecha de sangue Glória Aleluia Ele está chegando Ele está chegando Ele está chegando Ele está chegando Ele está vendo que está vindo Ele sabe que está vindo Calma com o anjo, vai entrar aqui na igreja E vai me passar Oh Jesus Chegou, chegou, chegou Oh glória Aleluia Obrigado Aí ele diz que o anjo vai trazer uma flecha do céu E os irmãos do glória a Deus Aleluia E está chegando Olha só a cara dele Olha para a cara dele Os braços dele A atitude desse falso profeta mentiroso Olha aí Olha só quando ele olhar o arco e flecha O que vai acontecer Olha para a cara Posso colocar o arco? Sim Irmão, ele pergunta a igreja se pode usar o arco agora A igreja que pode, né? Observe Observe Presta atenção na técnica, irmão Olha a técnica do Júlio César Desse malaca, né? Esse mala Falso profeta mentiroso chamado Júlio César Olha a técnica dele Ele usa a técnica da indução psicológica Não sei se você sabe o que é isso Você fica dizendo Você vai fazer uma coisa Você fica dizendo a pessoa o que é que ela tem que fazer Tá? A presta dele vai dizer Olha, eu vou atirar e ele vai cair O que é que é isso? Ele está induzindo Esse cidadão de branco Isso, o posto endemoniado Ele está dizendo para esse cidadão O que é que ele tem que fazer É como se ele tivesse Olha, quando eu atirar a flecha É para você cair Só que ele não vai falar assim, entendeu? Ele está trabalhando com O argumento psicológico da indução Tá? É usado também no No hipnotismo Mas presta atenção Olha só isso aí Olha, presta atenção Ele disse Ele está dizendo aí Que na ponta da flecha Tem o sangue de Jesus Irmão Hã? Tem o sangue de Jesus Na ponta Meu Jesus Feriram o Jesus lá no céu Feriram o Jesus lá no céu Com essa flecha E trouxeram o sangue de Jesus Nessa ponta da flecha Isso é hoje O céu Quando eu soltar a flecha Ele vai cair aí Olha só Olha só Vou tirar Vou cá Olha que lindo, gente Vocês não estão vendo a flecha Mas está Quando eu soltar Olha só Vamos lá Pronto Derrubou, né? Derrubou Você viu? Pof Pof Aí derrubou Muito poder, né, irmãos? É muito poder Me deixa preocupado, irmãos Me deixa preocupado Os crentes Os evangélicos Darem crédito a isso Esse tipo de gente aí Como você viu Esse Júlio César Mentiroso Mentindo Mentiroso Aí não tinha flecha Coisa nenhuma Não tinha arco de flecha Coisa nenhuma Não veio anjo do céu Com arco de flecha Coisa nenhuma Não tinha o sangue de Jesus Na ponta dessa flecha Coisa nenhuma, tá? Isso tudo não passa De uma mentira De uma farsa Tá? Não passa de uma mentira De uma farsa Desse falso profeta Enganador Mentiroso Deturpador Toda palavra Chamada Júlio César Da igreja Santidade Arrependimento Agora vai me dizer aí Tu vendo isso aí Criatura Não acredito Não vai ter coragem De escrever e dizer Júlio César É homem de Deus Tudo bem É por isso Que eu não aguento mais É por isso Que eu não aguento mais Mas vamos ver Tem mais aí Olha essas irmãs aí Lutando de espada Lá do culto Cheia do poder de Deus Né? Aí se manifestou aí O espírito do Giray E do Jaspion E estão travando Uma luta aí No meio da igreja Vamos ver lá Olha só Vamos ver esse negócio aí Olha lá Que o nosso Você viu aí irmão Você Você viu aí Essa Arrumação Desses crentes Duas irmãs descalças Com a espada na mão Lutando Né? Dizendo ali Que é a manifestação Do poder de Deus Tá? E o povo Que é isso É isso Olha o local É grande Ó Tá lotado Tá? Tem que ter isso Tem que ter esse showzinho Né? Pra o pessoal Poder Tá junto lá Olha Olha que mais um aqui Da igreja do Do Valdemiro Santiago Olha só Essa aqui agora Olha só Vamos lá O Deus Agora e ainda hoje Que seja quebrado Que seja quebrado Que seja esmiuçado Que seja Aquela ofertinha De mil reais Você viu aí, né? Extraído Arrancado Da sua vida Aí, meu irmão Olha Olha a conversa Olha a conversa Desse pastor Olha aí O pastor Tá dizendo Que Deus Deus Todo poderoso Revelou ao apóstolo Valdemiro Colocou no coração dele Né? Pra ele fazer Essa campanha Desse martelo Você dá Essa aqui Da esposa Do Ageno Duque Né? A dona Senhora Ingrid Duque Olha só O que ela vai fazer aqui O mergulho de Namã Botou a menina aí Nas cacundas Né? Como nós dizemos aqui no Ceará Botou a menina Nas cacundas Nas costas Aí vai dar O mergulho de Namã Né? Pra acontecer Algum milagre aí Alguma coisa Pra acontecer Alguma coisa Com a vida Dessa menina Olha só É É Essa aí Você viu aí A igreja Neopentecostal Claro que eles não dizem Que são neopentecostais Eles dizem que são Pentecostais Tá? Aí você tá congregando Numa dessas igrejas aí Começou a ver o vídeo agora? Tá? Você começou a ver agora A live? Depois você volta pro começo Pra você ver tudo aí Tá bom? Nós estamos descascando O nó aqui hoje Tá? Eu não tô preocupado Se vão jogar pedra em mim Se vão me ameaçar Se vão Sei lá Falei qualquer coisa Eu não tô preocupado Tô mostrando a verdade Que o povo precisa saber Porque muita gente não sabe Tá? E outros que tão lá no meio disso Asso estranham Mas não sabem E tá aqui A verdade é essa Isso é heresia São falsos profetas Filhos do diabo Filhos de satanás E isso não tem nada a ver Com a obra de Deus Macular Esculhambado Esculhambaram Macular A igreja evangélica Essa é a verdade Essa é a verdade Vamos ver o resto Bora ver o resto Vai Olha esse pastor aí Pastor diz que tem que bater no cão Olha aí irmão Olha essa aí Como é que expulsa o demônio aí Eita Tome outra Hã? Hã? Não, depois de uma pisa dessa aí Depois de uma pisa dessa aí Eu tenho certeza Esse demônio não perturba mais ninguém Esse aí não Levou uma surra dessa Uma mão de soba dessa aí É porque você não tá ouvindo aí O fundo musical ficou muito alto Porque também a gente tem que Fazer algumas coisas aí Que precisa Mas ele falou que tem que bater no demônio Tem que bater no demônio Vamos bater no demônio É assim Vamos bater no demônio Agora olha a arrumação Nesse outro pastor aqui Esse outro pastor É Evangélico aí Olha só essa aí O azeite já desceu O agente já desceu O agente já desceu O agente já desceu O agente já desceu Todo mundo Isso aí é esculhambação, isso é canalice, tá? Isso é esculhambação, isso é uma canalice De gente de mau caráter Em cima nos pulpos da igreja Botando um paletó, uma gravata, uma bíblia na mão Falando grosso, bonito, com voz de efeito Pra emocionar o povo Aí o pessoal tá lá Participando disso aí O cara enchendo a boca d'água, cuspindo Se rebolando, se requebando e cuspindo Poder de Deus Aí depois vem o testemunho de cura O povo ainda vai dar o testemunho de cura de novo Era pra todo mundo ir embora da igreja dessa E nunca mais voltar Olha essa outra presepada aqui Dos pastores da universal Olha só essa aí Presta atenção A segunda que vem Vai trazer o seu celular Para o seu celular Que tem o seu celular Não deixe de trazer o seu celular que vem Eu vou um cheiro de seu celular De nova maneira de ter esse lado Para que você tenha o que Esse celular tem que tocar Não mais pra cobranças Mas agora pra boas notícias Olha o jeito Você viu o jeito desse elemento falando, irmão? Você viu o jeito dele falando? A forma dele falar? Meu Jesus amado Meu Deus do céu, meu Pai Ai, ai, ai Olha, olha Olha essa aqui agora Olha só essa aí agora Olha só Presta atenção Essa aí Ó Tá vendo aí? Isso aqui é o homem de Deus, né? Olha o Deus Olha essa aí Olha a igreja lotada Olha a igreja chica Isso aí é o que Deus Isso aí é A profeta Com certeza Tem um lugar especial ali É o que junta ao campo de Deus Tanto poder Olha só o pessoal Olha o pessoal levantando as cadeiras O jeito do pessoal Olha só Vai lá andar de quatro pé É Atrás desse grande homem de Deus Olha só Olha só Olha só essa cena aí Olha isso aí Essa manifestação Do suposto poder de Deus Olha aí Olha só Olha só Olha só Olha só Irmãos, você viu aí essas manifestações aí, entre aspas, gloriosas, que os crentes pentecostais almejam, desejam, querem, porque para a maioria, muitos, isso é manifestação do poder de Deus. E aí de nós que falamos, aí de nós que dizemos alguma coisa, estamos indo contra a obra de Deus, estamos falando mal de ungidos do Senhor, é isso que eles vão dizer. Agora preste atenção, preste atenção nesse outro vídeo aqui, olha aonde que esses pastores tiveram coragem de chegar e fazer, olha só. Nós estamos aqui neste momento, neste mangue, neste lamaçal, porque muitas são as pessoas que se encontram nesta condição, muitas pessoas, os demônios, os encostos, jogaram elas na lama. Nós vamos te atirar da lama em nome do Senhor Jesus. Vai ser muito forte, gente, porque nesta sexta-feira nós vamos dar isso. Chega, chega da vida na lama, está na hora de você ir para Canaã em nome de Jesus. Existe um demônio chamado Exu da lama, é o demônio que joga a pessoa na lama. E nós estamos aqui neste momento com estes... Aí, irmão, eles foram para dentro da lama, né, para representar a vida das pessoas que estão na lama. Aí tem um demônio que é o Exu da lama, que leva as pessoas para lá. Aí agora eles vão mostrar para as pessoas, né, o lavão, o sabão do lavandeiro, né, com o poder de Deus que vai limpar a lama da vida delas. Olha aí. Sabão que foi consagrado em Israel pelo pastor Jerônimo Ronófio da Silveira. O Senhor Jesus, ele é o sabão dos lavandeiros. E eu quero dizer para você, quando você pegar esse sabão que foi consagrado em Israel, e nós vamos orar aqui neste momento, e você vai se lavar. Você está entendendo? E você vai se lavar. E essa podridão, essa maldição de estar no meio da lama, ela vai ter que sair da tua vida. Pronto. Aí tem mais essa aí, né? Mais essa. O sabão que foi consagrado em Israel, viu? Foi consagrado em Israel o sabão, tá? Aí agora me vem o Valdemiro Santiago com a chavinha, tá? Convocando aí 100 mil pessoas. Primeiro ele fala 50, depois ele vai falar 100 mil pessoas. Para dar 300 reais, tá? Dá 300 reais. E vai ungir com óleo vindo de Israel. Presta atenção nisso aí. Presta atenção nisso aí. Olha só. Meiai vai colher. Pega o camisinho do setembro. Vai honrar tudo o mês. Do setembro. Eu vou estar chamando aqui 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Com um investimento de 300 reais. E para essas 50 mil pessoas. Eu vou dar uma chave. Uma chave. Feita especialmente para você. Quem quer entrar no mundo. O ano. Uma grande porta aberta na sua vida. Ela foi feita especialmente para quem quer. mudar de vida, ser abençoada, aplicar o coração na obra de Deus. Então peça para providenciar o óleo de Israel para a gente colocar, tá? Porque nós já temos, né? Nós trouxemos. Então nós vamos colocar aí o óleo de Israel. Então já não serão mais 50 mil pessoas. Pede para providenciar 100 mil chaves dessa aí. São 100 mil chaves, então. Porque nós vamos colocar o óleo em 100 mil. Eles conseguem colocar o óleo nela de Israel, tá? 100 mil chaves. Nós vamos oferecer. E você, então, vai receber essa chave e vai estar nesse grande propósito. Para o Brasil, o que é? Propósito 300 reais. Você vai investir 300 reais na obra. 300 reais. E Deus vai lhe honrar sobremane. Portanto, liga agora na central e peça sua chave. Peça uma chavinha agora e liga na central e peça. Serão 100 mil pessoas, não serão 50 mil. É, Deus tocou no meu coração. E já disse, já confirmou que tem 100 mil pessoas. Mas, ele é quem escolhe. Ele vai tocar no seu coração, certo? Só que ele não vai escolher o que você tem em sua alcança. Não vai escolher. Porque ele quer se abençoar. Ele vai tocar. Ele vai brincar. Ele! Aí, irmãos. Aí, o Valdemiro estava falando de 50 mil, né? 50 mil pessoas com 300 reais. Mas, aí, na hora lá, Deus revelou para ele que não era 50 mil, não, meu filho. É 100 mil pessoas. Tá? Aí, você vai colocar o óleo de Israel nessa chavinha aí. Elas vão levar para casa e eu vou fazer um milagre na vida deles. Tá? Vai ser grandemente abençoado por Deus. E o pior, irmão, é que eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu, eu já acreditei nisso. Você acredita nisso? Eu, hoje, um protestante tão ferrenho dessas práticas, já dei crédito a essas práticas realizadas nessas igrejas, né? Mas, graças ao bom Deus que ele nos libertou disso, em nome de Jesus. Agora, vamos ver mais um aqui do Ajinou Duca aqui. Essa aqui é rapidinho, olha só. Olha lá. É uma palhaçada, irmão. Isso é? Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Olha a salta aí do Ajinou Duca aí, olha aí. A pobre da moça falando aí de uma casa aí, de um negócio aí, né? De uma bênção aí. Aí, ele fez toda essa presépada. Ali, talvez, para ver se a menina dava um cadinho para ele, né? Olha aqui a arrumação desses dois pentecostais. Esses dois irresponsáveis aí, ó. Dois irresponsáveis pentecostais. O que é que ele faz com essa criança no braço? Olha aí, ó. Não, você viu aí, irmão? Você viu aí o que é que esse moço e essa senhora fizeram com essa criança no braço pentecostal, né? Alguma coisa aí, um tipo de batismo glorioso aí, alguma coisa, né? Para poder de Deus me sobrar criança, né? Irresponsável, né? Fazendo isso com a criança no braço. Mas vamos lá. Vamos ver mais um pouquinho aí. Não acabou, não. Vamos lá. Mais um aí do Ajinou Duca. Olha só. E tem a coisa, irmão. E tem a coisa, ó. O Ajinou Duca bateu, a cada cacetada chega e estralava. Você viu aí? Meteu mesmo o paletom na cabeça que estralava. Cada cacetada que estralava, só. Agora, olha só essa aqui. Olha essa aqui lá na igreja do Ajinou Duca, que é uma das igrejas onde grandes pregadores estão indo lá e dizem que esse camarada aí é um homem de Deus. Olha isso aí. E aí O que é isso? Me deu vontade de sapatear Irmão, tem como ver Tem como ver uma coisa dessas E não rir? Isso é uma palhaçada Isso é um circo Isso é uma palhaçada Isso aí não é igreja Igreja de Cristo não Isso aí é um cenário armado Para fazer palhaçada Para entreter o povo Essa é a verdade Vamos ver mais um pouquinho Olha só que churrasqueira Que churrasqueira ungida O pastor colocou uma churrasqueira Dentro da igreja Essa churrasqueira tem muito poder Tem muita unção Aí é só para quem crê Como eles dizem Olha só isso aí Veja esse negócio aí Olha só Você viu isso aí Você viu essa da churrasqueira Ungida aí Você imagina um churrasquinho Feito com uma churrasqueira dessa É uma maravilha Deve ser uma coisa mesmo Tremenda Coisa extraordinária Olha só Você está vendo O ponto que a igreja evangélica chegou Tá Aí os crentes vêm e dizem Ah, mas você fala demais Você julga demais Você tem imagem de pregar o evangelho Filho, isso aqui é pregar o evangelho Tá Eu estou aqui pregando o evangelho Estou aqui desmascarando os falsos profetas Levando a sã doutrina Para ver se esse povo acorda Pela misericórdia de Deus Em nome de Jesus Olha só Um cidadão, rapaz Bem vestido Até parecido com Até parece com um teólogo reformado, né Olha só a palhaçada desse cidadão aí, irmão Olha só Você não vai ouvir o barulho que ele fez Ele fez um barulho igual macaco Você não vai ouvir o barulho que ele fez Porque o fundo musical está alto Mas olha só Uma시다 Também 23 50% Se Bronco 60% 80% 30% 100% Opa, não aguentou não. Foi um pouquinho aí, mas ele acabou caindo, né? A unção foi muito grande, né, irmão? Você viu que já tinha outro lá caído, né? Então, é esse tipo de coisa aí, tá? Essas inovações, né? Acontece lá nos Estados Unidos, em outros países, aí acaba chegando no Brasil, porque não tem que chegar no Brasil, né? Essas coisas, o Brasil não pode ficar de fora disso de maneira alguma, tá? Então, agora, mais uma vez aí o Valdemiro, né? Valdemiro Santiago aí, com as suas coisas ungidas, poderosas. Olha só essa aí agora. De meias, cedo uma benção, consagradas no monte, e colabore com a obra de Deus, com uma oferta de fé e amor, de 153 reais. Faça parte do exército de 100 mil pessoas, que farão uma oferta de fé e amor de 200 reais. Você receberá um tijolinho representando a reconstrução de sua vida. Então, nós consagramos o tijolinho, simbolizando a construção, não é a reconstrução da obra somente, também isso. Você vai investir 200 reais em fevereiro de oferta, né? E no Brasil inteiro, ó, prudente construtor, e do outro lado está a cidade mundial. Você vai ter em casa essa colher, essa ferramenta, amém? Essa aí não é pra você enfiar no cimento, mas aí se é ungido. Isso aí é pra você tocar nos seus projetos, nos seus contratos, nos processos. Aonde você tocar vai ser abençoado. Eu não quero que você faça contas, né? É calculadora, é carneta negativa. Você vai dizer pra você, senhor, eu faço parte desta construção. E você vai investir até o dia 12 de outubro. O que é hoje? É dia 20? Então. 14 de outubro. 13 de outubro, 14 de outubro por aí. Então você vai investir 153 reais. Amém, gente? Quem entendeu o que o apóstolo falou? Quem toma posse dessa vitória? Levanta, levanta sua mão direita. Receba nela a unção pra realizar projetos. Coloque sobre o seu coração. Quem entendeu direitinho? Eu quero entrar com tudo, fazendo um voto de mil reais. E nós vamos mandar pra você esse envelope com a pedra nele, colada. Quando chegar na sua casa, você só remove. Você só remove. E deixa a pedrinha guardada aí. O envelope também é simbólico pra você que já fez o seu depósito direto. nas contas da Igreja Mundial do Poder de Deus, ou seja, da instituição. Quem entendeu direitinho? Eu quero entrar com tudo, fazendo um voto de mil reais. E o Deus Poderoso vai fazer um milagre acontecer, porque quem plantar vai colher. É bíblico e eu quero ver qual o macho na face da terra que vai remover da Bíblia o que tá escrito. 500, quem vai investir 500? Empreender. É empreendimento, não é? É investimento, não é? 500. Quem vai investir 300 ou 200 reais? Levanta a mão. E a Igreja toda vai investir, os demais investirem 100 reais. Toma posse. Tira a pedra, Igreja, tira a pedra, tira a pedra, tira a dúvida do seu coração. Jesus, que misericórdia. Irmãos, como você pode ver aí, né? Valdemiro, ele gosta de umas campanhas aí de 153 reais, né? Muitas, 153 reais, colher do prudente construtor, tijolinho, agora uma pedra aí de mil reais, né? E, claro, essa do Valdemiro aí teve tantas outras, né? Você viu Fronha, Meia, Chapéu, Galãozinho d'Água, mas muita coisa. Valdemiro, ele é mestre nessas coisas. Valdemiro, Agenoduc, R.R. Soares, de Macedo. Então, essas igrejas, elas são mestres nisso. Então, as outras menores que nós temos no Brasil, elas são apenas um espelho, um reflexo. É, do evangelho que o Valdemiro e esses outros aí pregam, né? Então, essa situação da Igreja Evangélica Brasileira, lamentável, lamentável mesmo. A gente vê isso, né? Termos isso aí, tá? E, por último aqui, ficou aqui, não podia faltar, o da vassoura ungida, né, irmão? Vamos ver aqui, por último aqui, para a gente poder comentar aqui, falar alguma coisa. Eu vou saber aí a sua opinião sobre isso aí, em nome de Jesus, tá bom? Você que entrou agora, nós estamos aqui mostrando, irmão, a situação da Igreja Evangélica Brasileira. É deplorável, é triste, é totalmente lamentável o que fizeram com a Igreja Evangélica Brasileira. Não dá mais, não dá mais, tá? Para se identificar como evangélico, não tem como mais. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico, eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor. Tenho vergonha. Tá? Por conta disso, dessas presepadas aí, dessas ações, atitudes, desses elementos que entraram dentro da Igreja, se travestindo de pastores e fazendo todas essas coisas aí que... Até é difícil encontrar um termo, né, para definir isso, tá? Mas preste atenção aí nessa da vassoura aí, e aí a gente volta para... Não, a gente pensa que é brincadeira, se contar, não acredita. Tem que ver, tá? Se contar, não acredita. Tem que ver. Preste atenção nisso aí, tá? Olha só isso aí para você ver. Aonde está no livro, eu sabia que o Senhor barrerá com a vassoura todo o mal? Porque o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Então, Deus diz que com a vassoura que ele barreria, a vassoura da perdição, para tirar com a vassoura. Só que ele diz que se agrave a vassoura, e que aonde você barrer, na sua casa, na sua morte, tudo que é mal, o Senhor vai lá, o Senhor vai lá, o Senhor vai lá. Por isso, me prepare, porque você receber essa vassoura nesse próximo sábado, na Igreja despertar da fé, no centro de perdição. Nós vamos clamar nessas vassouras, e Deus fará o grande milagre, a Deus e a Senhor vai lá. Para isso, Deus barrerá no mal, nós vamos orar, para que Deus venha a parer toda a vassoura, toda a vassoura, toda a vassoura da casa, na sua morte, na sua empresa. Vamos orar, vamos orar para que Deus venha a parer toda a vassoura. Pese o Senhor hoje a minha vida e a sua. que Deus pese em mim, entre eu e você. Você tem blasfemado por um dia de Deus. Eu não sou um cheirador de cocaína, eu não sou um alcoólatra, eu sou um homem de Deus. Você diz que verá a minha queda. Então, se eu sou um profeta de Baal, é três dias. Ou Deus me abate, e abate a minha, se ouve lá contra ti. Ou eu cujo, se eu sou um falso profeta, você saberá. Ou Deus me recolhe, ou a ira do Senhor virá sobre ti. Ou eu sou esse falso profeta que você fala. Diz o Senhor, você está amaldiçoado agora. É, meus amados, isso é o que eles estão chamando de evangelho no Brasil. E, a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara e objetiva. As palavras do próprio Senhor Jesus, em Mateus 24, 11, por exemplo, quando ele diz, E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus, ele foi muito contundente quanto a isso. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Foi isso que Jesus falou no seu sermão. E ele não falou isso só por uma vez. Ele repetiu isso tantas outras vezes. Lá em Mateus 24, 24, por exemplo, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos de Deus. Se você for em Apocalipse, capítulo 13, você vai ver Deus revelando, mostrando a operação do falso profeta. E o falso profeta ali, em Apocalipse 13, a partir do verso 11, unindo-se ao anticristo, e a Bíblia diz, engana os que habitam na terra com os milagres que foi permitido que ele fizesse na presença da besta. Ou seja, então você vê que o carro-chefe, preste atenção nisso, o carro-chefe do falso profeta, de acordo com a Bíblia, o carro-chefe dos falsos profetas são os milagres, os prodígios, os sinais. Em Apocalipse, capítulo 16, a Bíblia mostra claramente demônios, espíritos e demônios que fazem prodígios. Você vê a Bíblia mostrando várias vezes, enganadores, espíritos, enganadores, realizando profecias. Então não dá para confundir, irmão, não dá para vir dizer que essas coisas são de Deus, não tem como. Olha essas figuras aí, meu irmão. Olha que tipo de evangelho é esse. Olha que tipo de obra é essa. Para quem que é essa obra? Isso não é obra de Deus, isso não é obra para Deus, isso é obra do homem, de demônio, e é obra para homem. Para exaltar o homem, para engrandecer homens. Tá? Você me vê aí, irmão, com vassoura ungida, você me vê aí com fronha dos sonhos, com martelo da bênção, com cimento da casa própria, e sei lá mais o que que a gente viu aí, tudo é mil reais, é cento e cinquenta e três reais, e Deus vai operar, Deus vai fazer a maravilha, Deus vai fazer o milagre. Eu pego outro, irmão, você não está cansado de ser enganado, não? Você não está cansado de ser enrolado, iludido por esses filhos do diabo? Você não está cansado disso, não? Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu já admirei na minha vida, um dia, há muitos anos atrás, já faz mais de onze anos que Deus me libertou disso, eu já admirei o Valdemiro Santiago, achei que ele era um homem de Deus. Achava que a Igreja Universal, o Bispo Macedo, era um homem de Deus. Que a Igreja da Graça, do R.S. Soares, era um homem de Deus. Que o Agenoduca era um homem de Deus. Eu já pensei, achei tudo isso. Achei tudo isso. E aí você vê aí as cria, né? Essas outras igrejas menores aí, com essas coisinhas também, tá? Quem tem aí a melhor ideia, a ideia melhor, de uma campanha mais atrativa, diferente, que não foi feita, não foi feita ainda, para fazer, para ver se, para ver se, se atrai mais gente, afinal de contas, uma campanha nova, que não foi feita em lugar nenhum ainda. Então, nós temos que atentar, porque a palavra de Deus diz, irmão, chegará o tempo, em que o povo, terá comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, e amontoarão, para si, mestres, que falarão, de acordo, com o que eles desejam, com o que eles cubiçam, com o que eles querem ouvir. É isso que a Bíblia diz. Diz, o povo não queria, chegaria um tempo, em que o povo, não ia mais querer nada, com a verdade, iam a juntar para si mestres, que só iam falar, o que o povo gostaria de ouvir. E é isso que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo. Tá? Enquanto eu puder, eu tiver esse canal, força, o fôlego de vida, e a graça de Deus na minha vida, eu vou continuar, denunciando isso, vou continuar pregando isso. Tá? São 11 anos, 11 anos irmãos, pregando contra essas heresias. São 11 anos já, batendo, de frente com esses falsos profetas. Não começamos ontem, temos uma história, uma trajetória, de muitos anos. Alguns de vocês, que conheceram a gente agora, essa semana, esse mês, esse ano, tá? Então, é, conheceram agora. mas isso é exatamente como a irmã Miriam Costa colocou, isso é charlatanismo. Isso era charlatanismo, irmão. Era para esses homens irem presos. Sabia disso? Eles estão se utilizando da boa fé das pessoas, em nome da fé, em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome do Evangelho, em nome de Jesus, se apropriando da boa intenção das pessoas, tá? para enganá-las. Para enganá-las. E o que me deixa pasmado, preocupado, é que as autoridades, as autoridades do Brasil não fazem nada. Não fazem absolutamente nada. Tá? Parece que tem medo de mexer com essas igrejas. Por dois motivos. Primeiro, os líderes delas são milionários, homens poderosos. Segundo, tá? Mexer com elas, tá? O gado que é cego, que acha que essas igrejas são de Deus, tá? Vão achar ruim. Aí, algumas autoridades que precisam de voto, precisam se eleger, né? Aí, não mexe por conta disso. Mas eu creio que um dia vai se levantar aí um caba com sangue no zóio, que nem nós dizem aqui no Ceará. Vai se levantar um caba aí com sangue no zóio, aí no meio dessa, ou da política, tá? Ou do judiciário, do legislativo, né? O legislativo, o judiciário, o executivo, vai levantar um caba aí com sangue no zóio, que vai bater de frente com esse negócio aí, tá? Que vai ver o quanto que esse povo é oprimido, é explorado e é enganado. E quanto eles são usurpados, tá? E nós temos que parar de ser covarde, tá? Não dá mais, irmão, não tem como, cansei. Você não está cansado? Cansei. Cansei, não dá mais, não tem mais como continuar dizendo eu sou evangélico? Eu sou evangélico? Passei isso aí? Porque evangélico no Brasil hoje é essa a imagem que tem. É essa. É a imagem dos evangélicos hoje é isso aí, tá? Quando não são essas loucuras, essas insanidades aí, que você viu aí esse tal de reteté, é a roubalheira, a ladruíce, a enganação, a deturpação para tomar o que o povo tem. Aí, meu irmão, fica difícil. Você sabe, hoje quando eu vou em algum lugar, numa clínica, qual é a sua profissão? Eu falo, eu sou youtuber. Youtuber. Porque você pode identificar como pastor, eu sou ministro de confissão religiosa, não é porque existe isso aí. E eu não falo não. Tenho vergonha. O que você faz? Você trabalha em quê? Não, eu sou pastor. Não. Antes eu dizia, eu sou autônomo, autônomo. Agora eu digo, não, eu sou youtuber. Eu sou youtuber. É isso que eu sou. Trabalho nisso, meu trabalho. Mas dizer que sou pastor evangélico, você fala aí sim, meu irmão, ali as pessoas já começam a pensar que você é mais um ladrão, é mais um enganador, é mais um exurpador que vive aí a enganar o povo, a iludir o povo. Tá? E é muito chato isso, mas é muito chato. Tá bom? Muito chato mesmo. Então, eu me recuso a ser, a me identificar como evangélico, eu me recuso a ser chamado de evangélico. Tá? Aliás, Jesus nunca criou a igreja evangélica, não foi Jesus que criou. Não existe, Jesus não criou a igreja evangélica. O povo que seguia Jesus era chamado de cristãos. Cristãos, servo de Deus, servo de Cristo, é isso. Tá? Aí você vai, da reforma pra cá, criar esse termo evangélico, aí, protestante, nessa coisa toda, aí você chega nesse ponto aí, você vê a igreja numa situação dessa aí, aí como é que fica? Como é que fica a coisa? Agora, como eu tenho dito pra vocês, nós temos as ferramentas nas mãos, tá? Pra resgatar, pelo poder de Deus, milhares de vidas desse negócio aí. Ah, mas o povo tem que congregar, congregar no meio disso aí, meu irmão? O pastor botou uma churrasqueira dentro da igreja, lá do galpão do prédio, e manda o povo assoprar, pro povo ficar cheio do poder de Deus, aí, começa a cair e falar a língua estranha. Tem que congregar nisso aí? Tem que estar lá congregando com o Valdemiro, ouvindo o Valdemiro todo dia, né? E a turma dele lá, a cambada dele lá, tá lá todo dia, 153 reais, traz 153 reais, ame a obra de Deus, ame a obra de Deus, é? Faça, faça o voto, dê mil, dê mil, o que vai dar 200, 300, 500? Traga, traga, você é uma mulher de fé, um homem de fé, congregar com esses homens pra isso? Hã? Faz tempo que quer fazer uma reforma em casa, não consegue, quer fazer um churrasco com a família, não consegue, quer comprar roupa nova pra mulher, pros filhos, não consegue, quer fazer uma viagem com a família, não consegue, por quê? Porque o dinheiro fica todo, né? Todo na mão desses homens, eu, eu, eu fico pasmado, irmão, eu ver, crentes, que, quando recebe o seu salário, o seu dinheiro, a primeira coisa que ele faz é passar numa igreja pra deixar 10%, ou pagar um voto, um propósito, eu fico, eu fico, sabe, preocupado com isso, eu fico triste com isso, mas a pessoa tá apertada, tá na dificuldade, podia pegar esse dinheiro lá e resolver algumas coisas, mas não, chega, primeiro que chega vai, chega vai animado, chega vai alegre, parece até que vai buscar uma benção mesmo, acaba, chega animadinho, pega, recebe o dinheiro, bota ali, já corre pra igreja já, pra poder deixar um bocado lá, achando que Deus tá se agraçando com isso, se engraçando com isso, porque os falsos profetas dizem que Deus tá, né, gostando, então o que o povo precisa mesmo, irmão, o que o povo precisa mesmo é conhecer a palavra de Deus, tá, é se desligar, desse sistema religioso, que oprime, que maltrata, eu preferiria, você é sério aqui, você já sabe que não, eu não tenho papa na língua pra dizer as coisas, eu preferiria que esse povo todo aí, voltasse pra igreja católica, eu preferiria, porque salvo não tão, não se converteram, saíram da igreja católica, pra ir pro meio de um negócio desse aí, milhão de vezes pior do que a do catolicismo, pelo menos lá no catolicismo hoje, lá no catolicismo hoje, não tem esse negócio aí, não tem essa exploração aí, que tem nessas igrejas evangélicas, era muito melhor, voltar lá pra igreja católica, ir lá adorar o santo, fazer a reza, era muito melhor, já que tá errado mesmo, já tá na heresia mesmo, uma heresia pela outra, não vai ter problema, tá caminhando pra condenação mesmo, então procurar pelo menos um lugar, onde as pessoas estivessem explorando eles, tá? Mas irmão, nos restam aqui duas coisas pelo menos, orar, obviamente, orar, pedir a misericórdia de Deus, e pregar, desmascarar, denunciar, e não se preocupar, tá? Às vezes a gente fica preocupado, porque eu preguei, mas o pessoal, é, é, o pessoal não gostaram, o pessoal vieram contra mim, o pessoal se chatearam, se desinscreveram do canal, eu tô lá, tô preocupado, se vão desinscrever do canal, eu não crio esse canal aqui, pra ninguém, pra agradar ninguém, pra se inscrever, pra agradar ninguém, né? Deus me deu a graça pra criar esse canal, tá? Pra pregar a verdade, não foi pra segurar a gente aqui com, com agrado, aí não, eu vou segurar o povo aqui com agrado, eu vou dar o que o povo gosta, o povo quer, não, Deus me mandou criar esse canal, Deus me usou pra criar esse canal, tá? Pra pregar a verdade, não foi pra estar agradando gente não, principalmente bode, né? Foi pra pregar a verdade, e é isso que nós temos procurado fazer. Aí, de vez em quando, uma reca, um bocado se desinscreve, fica com raiva, aí depois vem outros, se inscreve, passa um dia, daqui a pouco, fica com raiva também, vai embora, aí tem outros que fica, assiste, assiste, aí permanece, persevera, compartilha, ajuda compartilhando, fazendo, e assim a obra vai sendo feita, irmão, a obra vai sendo feita. Agora, o que eu não vou fazer, é vender a minha alma pro diabo, tá? Pra poder agradar aí, bodes, tá? Ah, mas o canal já podia ter um milhão de inscritos, né? Vai chegar, na hora certa ele chega. Nós chegamos aqui agora, a quase 200 mil, né? Com a benção de Deus, a provisão de Deus, e a boa mão de Deus, então, com a boa vontade de Deus, com a provisão de Deus, o canal vai continuar ainda, tá? Daqui a pouco a gente chega, a 200 mil, a 500 mil, a um milhão de inscritos, chega, vocês compartilhando, e a gente levando a palavra, né? E aí o povo achando, Deus abençoando, o povo achando, e vai dar certo, vai dar certo. Agora, o que a gente não pode estar, é preocupado com isso, tá? A gente tem que trabalhar, fazer um trabalho sério, honesto, e deixa que Deus é quem dá o crescimento, tá bom, queridos? Então, aí está, você que entrou agora, não viu, conselho você voltar para o começo do vídeo, para você ver, irmão, os absurdos, tá? Os absurdos dentro da igreja evangélica, que não tem mais, não dá mais para a gente ser chamado de evangélico, cansei, acabou, não dá mais, tá? Vamos continuar fazendo a obra de Deus, a obra do Senhor, com verdade, com sinceridade, tá? Mas não se identificar como igreja evangélica, porque não tem mais como. Não tem mais como, não dá mais, tá? Mostrei muita coisa, foi meia hora de vídeo aí, eu mostrando e comentando, tá? A presepada, o chafurdo, que está sendo feito em nome de Deus, tá? E dentro da igreja evangélica brasileira. Lamenta, entristece, angustia, mas fazer o quê? Tem que ser assim. E que em tudo isso, Deus seja louvado, glorificado, engrandecido em seu santo nome. Ok, queridos? Então, meu muito obrigado, tá? Desculpa aí a demora, o atraso, era para ter começado o meu dia e meia, não deu tempo, eu estava trabalhando nos vídeos aqui, editando e tudo mais, tá? Correndo aqui desde de manhã, que eu estou aqui pegado, ok? Então agora, eu vou encerrar e continuar aqui nosso trabalho, nossas atividades. Obrigado, que Deus em Cristo abençoe logo mais às oito horas da noite, tá? Todos os dias, uma pregação aí poderosa, né? Abençoada aí, para abençoar a tua vida e a tua família, tá bom? Em nome de Jesus, você que não é inscrito ainda, se inscreva, tá? Acione o sininho para receber a notificação, se achar que vale a pena, compartilha, tá bom? E vamos junto, de mão dada, trabalhando, porque assim, a gente pode fazer juntos, pelo poder de Deus, muito mais. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, fiquem todos na paz, tá bom? Desculpa aí, não vou ler a mensagem dos irmãos, meu olho está ardendo aqui, não está dando para ler a mensagem não, tá? Beijo, Deus abençoe, até logo mais às oito horas da noite, em nome de Jesus.